Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez eu queria começar o vídeo de uma forma diferente, porque eu percebi que em poucos ou quase em nenhum caso dos vídeos eu me apresento. Então, muito prazer, eu sou o André Siqueira, o rosto por trás do canal Filho de Peixe. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo, é tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes à nova meta aqui do canal, 2 mil inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. E hoje, como está aí no título para vocês, vamos falar da contratação de Thomas Rincon, Bom, volante venezuelano de 35 anos, sexto reforço do Santos para a sequência da temporada, o primeiro após o fechamento da janela de transferências. Se você não sabe, a janela continua aberta para a contratação de jogadores livres, ou seja, jogadores sem contrato. E o Rincon se enquadra nesse perfil, já que ele está livre desde o final da temporada europeia, quando expirou o seu contrato com a Sampdoria da Itália. E nesse vídeo a gente vai fazer um raio-x, uma análise, mostrar um perfil do Rincon e compará-lo com outros volantes do Santos, para a gente tentar chegar aqui no veredito, se é uma boa ou uma má contratação. E logo de cara, para que não reste dúvida, eu já digo que eu achei uma ótima contratação, é de um perfil que se encaixa nas necessidades do Santos, e a partir de agora eu vou dissecar essas informações. Se você não sabe, o Thomas Rincon é um jogador já muito veterano, capitão por onde passou, é um dos capitães da seleção venezuelana, um jogador experiente, casca grossa. Ele está há nove temporadas no futebol italiano, e antes de se transferir para o Genoa, que foi o primeiro clube dele na Itália, ele ficou seis anos no Hamburgo, no futebol alemão. Então é um jogador que tem quase 15 anos de futebol europeu, jogando em times grandes. É verdade que existem cabeças de bagre, existem jogadores ruins também na Europa, mas eu não acho que seja esse o perfil do Rincon. Um jogador de carreira consolidada, com experiência internacional, e que outra coisa que pode nos ajudar é o seguinte, como falei há pouco, ele é um dos capitães da seleção venezuelana. É um jogador de liderança, é um jogador que, vindo para o Brasil, para uma liga competitiva, ele pode ambicionar manter o alto nível, porque a próxima Copa do Mundo, de 2026, será uma Copa do Mundo com 48 seleções. Então a chance da Venezuela, que é o patinho feio das eliminatórias sul-americanas, estar no Mundial, que provavelmente seria o último Mundial do Rincon, já que estamos falando de um jogador de 35 anos, é muito grande. Então esse jogador pode ter ambição, claro, jogar no Santos, no time do Pelé, num dos maiores clubes do mundo, já seria o único ingrediente necessário para que você tenha vontade de jogar. Mas a gente tem que levar isso em consideração. Estar numa Copa do Mundo é um lugar onde todos gostariam de estar, principalmente a Venezuela, que sofre para se classificar para os mundiais. Com 48 seleções, a chance da Venezuela é muito grande. Então o Rincon pode ter isso como um combustível, jogar em alto nível, apresentar um bom futebol para continuar sendo convocado para, quem sabe, a Venezuela disputar a próxima Copa do Mundo. Mas aí, como joga o Rincon? Bom, antes eu vou só passar mais um perfil dele para vocês. Como eu falei, já nove temporadas na Itália, o último clube dele foi o Sampdoria, já jogou também pelo Torino, pela Juventus e pelo Genoa. E antes, como eu falei, ele jogou seis anos no futebol alemão no Hamburgo, ele surge no Zamora da Venezuela, jogou também pelo Deportivo Tátira até se transferir para a Europa. 35 anos, mas que não levem a idade dele como um balizador para dizer pô, mas o Santos está contratando um velho que está acabado para o futebol. Não é assim. Até porque a torcida precisa se decidir. Hoje pela manhã, o Lucas Mousset noticiou que o Santos sondou a situação do Alexi Sanches. Eu estou gravando esse vídeo às três da tarde dessa terça-feira e quando o Mousset publica que o Santos se interessou pelo Alexi Sanches e está discutindo valores para fazer uma proposta, a torcida ficou empolvorosa. E é um jogador de 34 anos. Então, por que um jogador de 34 anos serve e o de 35 é um jogador já velho que não serve para o futebol? E outra coisa, vamos lembrar que muitos jogadores que estão na Europa voltam para o Brasil nessa faixa de idade. Foi mais ou menos com essa idade que o Hulk voltou para o Brasil, que o Davi Luiz voltou para o Brasil, que o Felipe Luiz voltou para o Brasil, que o Renato Augusto voltou para o Brasil. É normal. Os jogadores fazem as suas carreiras fora do Brasil e vêm para cá já numa idade mais avançada. Então, não utilizem a idade do jogador como um parâmetro para dizer olha, ele está totalmente fora de condição de jogo. Até porque eu peguei aqui algumas informações. Olha como ele tem jogado com uma certa frequência. certa frequência não, ele tem jogado muito. Na última temporada, 2022-2023, que acabou agora no finalzinho de maio, 37 partidas, 33 delas como titular. 2021-2022, 27 jogos, 16 como titular. 2020-2021, 39 jogos, 34 como titular. 2019-2020, 39 jogos, 34 como titular. 2018-2019, 37 jogos, 34 como titular. Ou seja, é um jogador que vem já há quase 5, 6 temporadas entregando ao menos 30 jogos como titular. E agora o Santos tem apenas uma competição. Vai ter aí 19 jogos. E é um jogador que está em plena forma física. E aí, como que joga o Rincon? Primeiro eu quero mostrar para vocês o mapa de calor dele, que vai entrar na tela para vocês. Reparem como é um volantão ali, meio que joga na faixa defensiva, na intermediária defensiva, com uma certa predominância pelo lado direito do campo. Esse é o mapa de movimentação dele. No campeonato italiano, no último cálcio, ele jogou 34 jogos, 30 como titular, e ficou em média 75 minutos em campo. E aí, eu fui fazer uma comparação do Rincon com os jogadores do Santos, para a gente discutir se ele está no mesmo nível, se ele está acima ou se ele está abaixo dos jogadores do Santos. E antes da gente mostrar o raio-x dessa comparação, se você estiver gostando desse vídeo, deixa um like aí. É muito importante para o crescimento e para a divulgação desse canal. Deixa aqui nos comentários o que você acha da contratação do Rincon, e se você espera que o Santos se movimente ainda mais. E se você está até esse momento no vídeo, considere se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal. Mas voltando, vamos agora aí na tela, o raio-x da contratação do Rincon, uma comparação com outros jogadores do time do Santos. E aí, eu fiz uma comparação do Rincon na última temporada, que se encerrou agora em maio, mas depois ele joga ainda no mês de junho, pela seleção venezuelana, e comparei com dados do atual Campeonato Brasileiro, do Rodrigo Fernandes e do Camacho, para que a gente tenha os números mais frescos possíveis. Então está aí na tela para vocês. Vamos lá. Na última temporada, o Rincon tem 34 jogos contra 17 do Fernandes e 8 do Camacho, o Camacho é o que menos joga. 83% de aproveitamento no passe do Rincon, 76% do Fernandes, 86% do Camacho. 57% na bola longa é o melhor dos três, 51% do Fernandes, 50% do Camacho. 0,9% interceptações por jogo é melhor do que os outros dois. 1,6% desarmes por jogo, ele está empatado com o Camacho, um pouco abaixo em relação ao Fernandes. Meio corte por jogo, ele está abaixo do Rodrigo Fernandes e do Camacho. 49% dos duelos vencidos, ele ganha dos seus concorrentes nesse quesito. É o que menos faz falta, 1,7% contra 2,2% do Rodrigo Fernandes e 2,1% do Camacho. Aqui um número muito interessante que eu achei. 0,9 dribles sofridos, 2,4% do Fernandes, contra 1 sofrido pelo Camacho. Então ele é o que é menos driblado. É o que menos faz falta e é o que menos toma dribles, o que mostra que ele é um jogador eficiente na marcação. 7 cartões amarelos no último campeonato italiano contra 8 do Rodrigo e 2 do Camacho. Ele foi expulso uma vez, o Rodrigo nenhuma vez e o Camacho uma vez. Então reparem que pelos números ele leva vantagem na maioria dos quesitos, a maioria das características de jogo. E aí, por exemplo, quando a gente vai olhar o passe, ele tem números parecidos, mas nesse número é um número frio, ele não mostra o perfil do passe. Quantos desses passes, desses três jogadores, é aquele passe vertical, que quebra linhas, que desmonta a defesa adversária. Então, de nada adianta você ter um jogador com 90% de precisão no passe se é aquele jogador famoso carteiro, que só entrega de lado. Então, reparem como os números do Rincón, na maioria dos quesitos, já é superior ao dos seus concorrentes. Além disso, como eu já falei aqui no começo do vídeo, é um jogador cascudo, de experiência, um jogador muito bom, muito bom, que tende sim a elevar o nível do Santos. Comparando ele com o Rodrigo Fernandes, acho que ele já está acima. Em relação ao Camacho, então, não dá nem para comparar. Então, acho que é um acréscimo de qualidade do time do Santos. Uma boa contratação, porque é um jogador livre, que o Santos não paga para tirá-lo de nenhum lugar. Evidentemente, deve ter um salário relativamente considerável, mas jogador bom, custa caro. Jogador barato, é o bonde do Agua Santa, que ninguém quer, e que não entrega absolutamente dentro de campo. Absolutamente nada dentro de campo. E aí, para a gente finalizar, eu acho que já seria uma boa contratação, pela oportunidade de mercado, pelo currículo do jogador, pela carreira tarimbado, jogador tarimbado de Europa, 15 anos na Europa, e mais, é uma contratação por uma posição carente. Porque uma coisa que a gente precisa deixar claro, é que eu vi muita gente nas redes sociais falando assim, pô, mas o Santos só contrata volante, cadê um lateral? Precisa de lateral? Precisa. Precisa de um meia para ser sombra do Lucas Lima, porque ninguém aguenta mais o Luan Dias? Precisa. Mas o Santos também precisava de um volante. Como vocês viram no mapa de calor, é um volantão, o primeiro volante, camisa 5, marcador. E o Santos não tem um jogador desse perfil. Vamos lembrar o seguinte, o Balieiro, graças a Deus, foi emprestado para o Ituano. Era um primeiro volante. O Alisson, infelizmente, rompeu os ligamentos do joelho. Não joga mais. Primeiro volante. O Sandri, faz as duas funções. Faz primeiro, mas faz segundo. Eu prefiro o Sandri de primeiro volante para fazer uma boa saída de bola. infelizmente, rompeu os ligamentos do joelho. Não joga mais esse ano. Então a gente tem o Rodrigo Fernandes que toma mais cartão amarelo do que qualquer outra coisa. Joga 3, perde 1. E quando o Rodrigo Fernandes sai, quem entra é o Camacho. E o jogo contra o Fortaleza é um exemplo como se não bastasse todos os elementos para comprovar como o Camacho não tem condição nenhuma de jogar no Santos. Quando o Rodrigo Fernandes sai, por pior que seja, e eu acho que ele vive uma fase péssima, uma fase miserável, o Rodrigo Fernandes é um jogador de caçada, de bote. Ele faz muita falta, é verdade, bate mais do que bate mais do que qualquer coisa, mas ele tem pegada, ele tem intensidade. Quando entra o Camacho, cai a intensidade e o Camacho não marca nem consulta. Então, ter o Rincon no time, não sabemos se ele vai começar logo de cara como titular. afinal, a última partida dele foi em junho. Talvez precise de alguns dias para se adaptar, se condicionar. Mas, que ele comece no banco. É preferível que ele seja a primeira opção do que seja o Camacho. E eu acho que tem, assim, eu sou capaz quase de pôr a mão no fogo para cravar que ele vai ser o titular do Santos dentro de algumas partidas. É melhor ter o Rodrigo Fernandes como opção do que ter o Balieiro, do que ter o próprio Camacho. Então, repetindo o que eu já falei, é um acréscimo de qualidade. Acho que ele chega para ser titular, para ser titular, é um jogador com perfil de liderança e mais, um elemento que eu acho que ele é lateral, mas a gente tem que levar em consideração. Ele é venezuelano, líder e capitão da seleção da Venezuela. Ele deve sim, aqui não é uma informação, porque eu não conheço os bastidores da seleção venezuelana, mas ele deve sim ter ascendência, ter influência sobre o Soteudo. É um jogador que pode ajudar a manter o Soteudo na rédea curta, porque o Santos precisa do Soteudo, precisa do Soteudo. Ele está fora de forma, no jogo contra o Fortaleza, ele entrou mais pesado do que qualquer coisa, parecia um tiozão do jogo do casado contra solteiro daquele festa de família depois da feijoada, mas o Soteudo em condições normais de temperatura e pressão será titular. E ter um jogador de 35 anos, líder, xerifão, casca grossa da seleção do seu país, que provavelmente brigará junto com o Soteudo por uma classificação da Venezuela para a Copa do Mundo, pode ser um elemento de controle do mini-crack Soteudo, do pequeno jogador Soteudo, que ultimamente tem se envolvido mais, tem se tornado notícia mais pelo extra-campo do que dentro de campo. Então, em resumo, acho que no pacote, no geral, é uma boa contratação, um bom movimento de mercado de um jogador experiente, com um perfil de mercado sul-americano de um jogador que chega com uma bagagem de anos e anos na Europa. Então, essa é a análise, esse é o meu comentário sobre a contratação do Thomas Rincon, e eu quero saber o que você achou dessa contratação. Você gostou? Você não gostou? Por que gostou? Por que não gostou? Você acha que ele chega para ser titular ou ele tem um perfil ou ele vai ser banco do Fernandes? Você acha que ele pode jogar com quem nesse meio de campo? Rincon, Jean-Lucas e mais um? Quatro jogadores no meio de campo? Rincon, Jean-Lucas, Dodi, Ononato e o Lucas Lima? Diga aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler o que vocês escrevem e interagir com vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se é novo aqui, considere se inscrever no canal. É muito importante para o crescimento do meu trabalho, assim você apoia o meu trabalho. Se gostou desse vídeo, deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse vídeo, esse levantamento, esse trabalho que eu trago com muita dedicação para todos vocês. E se gostar também, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, diga para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais e agora nós vamos rumo aos 2 mil inscritos, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.